Sejam bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso traz a Poliana Rocha. A Poliana Rocha viajou para o Rio de Janeiro, onde gravou um podcast lá na Rede Record do Rio de Janeiro. E ela postou aqui um pedacinho dela se arrumando para ir para o podcast. Lembrando que o cantor Leonardo também está lá com ela. Se Deus quiser, no sábado, retornarei para a Goiânia. Gente, assim, eu já me superei demais. Cada dia eu sinto que eu estou melhorando. Isso é muito gratificante, né? Mas sempre tive muita vergonha de falar em público, de falar em podcast. Nossa, programa de televisão e tal. E eu confesso que é o segundo que eu vou fazer. O primeiro eu fiz com a Camila Louros e com a Virgínia. Só que aí o Léo participou, né? Então acabou que eu fiquei mais caladinha porque o Léo não deixou ninguém falar. Mas hoje eu tenho certeza que vai ser super legal. E eu estou super honrada e grata de poder participar. Poliana Rocha gravou o podcast da apresentadora Monique Cury. E temos aqui um pouquinho das duas falando sobre as gravações. E para mais conteúdo dos famosos, se inscrevam no nosso canal Coisa de Famoso. Gente, eu passei no hotel para chamar o marido para jantar num lugar bem gostoso. Mas ele não aceitou o convite. Ele quis ficar descansando. Mas eu vou. Estou lá comer um pouquinho. Estou morrendo de fome e já já eu vou.